Pedido 17,711, com dois itens, valor de R$148,45. Pessoal, esse frete aqui eu achei bem bacana, porque como é para o Ceará, lugar longe, R$28,00, eu achei um preço muito bacana. Ele escolheu a Taiwan Golden, adulta, que é a MS81. Vou colocar o código já na planta, mas ela já está com o ID, tá? Taiwan Golden. Olha só, gente, que incrível, elas estão muito grandes, muito saudáveis. Isso aqui é casquinha que eu estava tirando da planta, inclusive quando eu estava tirando a casquinha, eu descobri gema nova aqui, quando for tirar a casquinha da planta, tem que tirar com bastante cuidado, tá? Vocês estão vendo essas casquinhas aqui? É bom retirar se vocês tiverem tempo, tá? Para não juntar inseto, muita umidade, esse tipo de coisa. Ó, tem mais gema nova aqui também, então a planta está bem forte, bem bonita. Segundo item que essa pessoa escolheu foi a George King, adulta. George King. George King está muito linda também, muito forte. Essa daqui está pedindo replante, hein? Olha o tanto de raiz nova, ó. Vindo espata aqui, vai florescer em breve. George King geralmente floresce no final do outono, né? Logo, logo vai estar com flor, gente. Olha a beleza. Beleza. E aí E aí